O perigo do centro saia é o perigo do centro de campinas retirado de bagagem na esteira de número 4 Retirado de bagagem na esteira de número 3 Retirado de bagagem na esteira de número 3 Olá amigos, acabamos de portar em Fortaleza, aqui com o Heitor Entre outras pessoas, colabora nessa organização, nesse evento que não é nenhuma campanha política Estamos aqui continuando a visitar os estados, para exatamente nos preparar para um grande desafio Cominente do Valgo 2176, próximo em Rio de Janeiro, retirado de bagagem na esteira de número 2 Cominente do Valgo Azul, próximo em Campinas, retirado de bagagem na esteira de número 3 A todos do Ceará e da região, mando um grande abraço a todos os nordestinos E eu estou muito feliz que vem acontecendo, em parte na política brasileira Porque a gente busca o pôr de inflexão, é uma maneira diferente de fazer política É uma esperança para o Brasil Somos diferentes dos demais, até costumam brincar Comigo pode errar, com os outros já erraram Então vamos em frente nessa luta, é uma missão de Deus Vamos em frente, ok pessoal? Um abraço para todos vocês aí Muito obrigado pela divulgação, pelo apoio, pela consideração É um prazer nosso, fala Heitor O Ceará está fazendo uma grande festa hoje, recebendo Jair Bolsonaro O cearense é de fato um povo conservador, que acredita em todos os princípios que Jair Bolsonaro vem defendendo Antes, um exército de um homem só Hoje, um exército com todos os cidadãos de bem E o cearense está aí, representando a família, polícia, as forças armadas É contra o aborto, contra a ideologia de gênero É isso aí pessoal, festa está bonita Está aguardando um pouquinho chegar um pessoal ali, né? É curiosidade Na reuniões sociais, agora a mulher do PSDB nos atacando Ele podia atacar o senador do PSDB, que não deixa ir para frente a PEC Que criminaliza aqueles menores que praticam o crime de estupro Então, até mesmo agora o MDB também bate na gente Pegando metade de frases Questões que buscam apenas, né? É desinformar Não vamos entrar nessa batida O nosso alvo é esse É o Brasil acima de tudo É a verdade e Deus acima de todos Está ok? Amém Presidente Pessoal, agora vamos ver como é que está a recepção aqui Do aeroporto para receber Jair Bolsonaro Ok? Como sempre o Nordeste mostra que nunca foi PT O Nordeste é de um povo conservador e um povo que realmente ama seu país Vamos dar uma olhadinha aqui O Nordeste é de um povo que realmente ama seu país Como se pode ver É um exército incalculável O Nordeste é de um povo que realmente ama seu país O Nordeste é de um povo que realmente ama seu país A gente se pode ver O Nordeste é de um povo que realmente ama seu país Viva! 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 É, liga, liga, liga! É, liga, 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 liga! É, liga, 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 liga! É, liga, 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 liga! É, liga, 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 liga! Liga, 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 liga! Liga, 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 liga! Liga, 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 liga! Liga, 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 liga! Liga, liga, liga! Liga, 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 liga! Liga, 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 liga! Liga, 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 liga! ¡Viva, liga, liga! Viva, 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 V Eu vim de graça! 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 Eu vim de graça!